Música Ves-me aqui, outra vez Diante de Ti, abro meu coração Teu palmo, Tu escutas E fazes cair as barreiras em mim Desce eu, Senhor, e dizes Palavras de amor e esperança Sem fim, ao sentir o Teu toque Por Tua bondade libertas meu ser No calor deste lugar Eu venho me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer Te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer Te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Me derramar Dizer que é sumo Podem se assentar Dizer... Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri